Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, irmão! Meu irmão, seu pai vai me fazer já! Como os nossos homens estão levados, no nosso homens estão levados, no nosso sentimento e seus filhos. Como vocês estão olhando o número de amados, vocês estão indo te dando. Vem, como eu não comecei! Vai ficar aqui! O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada, não há nada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL